A concorrência copia, mas não consegue fazer igual Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja Ritmo Novo, o DJ Macau, representa, moleque Hoje o bailão tá cheio de mulher, anda pra jogar a buceta Hoje o bailão tá cheio de mulher, anda pra jogar Banda, banda pra jogar Banda, banda pra jogar Banda, banda pra jogar a buceta Banda, banda pra jogar Se alguma coisa acontecer, você senta com todo o amor Hoje o bailão tá cheio de mulher, anda pra jogar a buceta Hoje o bailão tá cheio de mulher, anda pra jogar a buceta Banda, banda pra jogar Banda, banda pra jogar Se alguma coisa acontecer, você senta com todo o amor Se alguma coisa acontecer, você senta com todo o amor Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja Ritmo Novo, o DJ Macau, representa, moleque Ritmo Novo, o DJ, o DJ, o DJ Obrigado.